Boa tarde aos conselheiros, às pessoas que nos assistem, sintam-se todos acolhidos para a nossa sétima reunião ordinária do Conselho Universitário. No momento, nós passaremos a leitura da ata da reunião extraordinária que ocorreu hoje no período matutino. Peço a gentileza para a Michele realizar a leitura da ata. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Sim. Ok, eu vou partilhar a tela e vou iniciar a leitura da ata. Todos estão vendo a ata? Sim. Ok, iniciarei a leitura. A sexta reunião extraordinária do ano de 2023 do Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis. Aos 19 dias do mês de outubro de 2023, às 8 horas, foi realizada por videoconferência a sexta reunião extraordinária do Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, Sob a presidência da Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, Sob a presidência da Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, Professor doutor Aristides José da Silva Júnior, professor doutor Roger Resmine, professora doutora Niedia Marise César Alves, Professora doutora Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa, professor doutor Renato Nataniel Vazquez, Professor doutor Bruno Moreira Carneiro, professor doutor Cleiton Eduardo Lente da Silva, Professor doutor Agametton Rancés Justino, professora doutora Juliana Helena Chaves Pavone, Professor doutor Heitor Lopes Ferreira, professor doutor Einstein Frederic Leal dos Santos, Dissente de pós-graduação Dante L. Martins Ferreira, Técnico-Administrativo Hermes Teodoso Santos Júnior. A presidente cumprimentou todos os presentes e deu início à reunião, expondo a pauta para apreciação. Deliberação pauta aprovada por unanimidade. A pauta 1 foi a única pauta plenária de eleição uninominal para reitor, reitora, vice-reitor da Universidade Federal de Rondonópolis. A reunião do Conselho Superior Universitário foi presidida pela vice-reitora por impedimento constante no edital Consumo e UFR nº 16, 2023, item 5.7. A presidência do Conselho Superior Universitário não poderá ser exercida por candidato a cargo. A presidente do Conselho iniciou a plenária de eleição uninominal para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Rondonópolis, constatando a presença de mais de 70% de docentes. Foram apresentados os candidatos inscritos conforme edital Consumo e UFR nº 16, 2023, sendo eles para o cargo de vice-reitor. Para o cargo de vice-reitor. André Luiz Janskovski Cardoso, 2 votos. Camila Leonardo Mioto, 4 votos. Fábio Nobo Nishimunga, 4 votos. E Renato Nathaniel Vazquez, 7 votos. Deliberação. Após apuração, ficou estabelecida a lista tríplice para reitora da Universidade Federal de Rondonópolis. Em primeiro lugar, Annalie Castilho Polizel de Souza. Em segundo lugar, Normandes Matos da Silva. Em terceiro lugar, Denise Rocha Aires. Em relação à vice-reitoria, a lista tríplice ficou estabelecida pela sequência. Em primeiro lugar, Renato Nathaniel Vazquez. Em segundo lugar, Fábio Nobo Nishimura. Em terceiro lugar, Camila Leonardo Mioto. Em segundo lugar, em terceiro lugar, para ambos os cargos foram definidos pelo critério de desempate correspondente ao maior tempo de serviço na Universidade Federal de Rondonópolis. A deliberação foi aprovada por unanimidade. A conselheira, professora Beatriz, solicitou a revisão da composição dos conselhos superiores. O conselheiro, professor Cleiton Eduardo Lente da Silva, destacou que o processo eleitoral para a escolha do reitor e vice-reitor transcorreu de maneira democrática, cumprindo todos os trâmites legais e ocorrendo de forma transparente. Parabenizando a professora Annalie Castilho Polizel de Souza e o professor Renato Nathaniel Vazquez. O conselheiro Renato Nathaniel Vazquez agradeceu a todos os envolvidos no processo democrático de consulta à comunidade. Também expressou sua gratidão pelos votos recebidos. O representante dos técnicos administrativos em educação, Hermes Teodosio Santos Júnior, esclareceu e reforçou que a consulta à comunidade acadêmica é uma etapa separada da votação realizada na reunião de hoje. Na qual a lista tripse foi definida. A representante decente da pós-graduação, Dante L. Martins Ferreira, ponderou que sua representação limitava-se aos estudantes de pós-graduação. A conselheira, Claudineia de Araújo, agradeceu a participação ativa com a oportunidade universitária no processo eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitor da UFR. Vou alterar aqui. Em especial dos estudantes que demonstraram maturidade e comprometimento. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Michele Geiska Schneider, redigi a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pela presidente do Conselho Universitário, Andonópolis, 19 de outubro de 2023. Finalizei a leitura da ata, professora Antônia. Obrigada, Michele, pela leitura da ata. Agora eu coloco ao pleno pela apreciação da ata. Se alguém tem alguma ponderação a fazer. Então, eu vou colocar em apreciação a ata, para aprovação da ata. Contrários. Abstenções. Aprovada a ata. Agora nós vamos para a aprovação da pauta do dia. E da ata anterior. Contrários. A abstenção. A aprovada a nossa pauta e a ata. Quero lembrar a vocês que a lista de presença da reunião está disponível no processo 23-853-012-814-2023-56. Deve ser assinada juntamente com a ata aprovada. Agora eu passarei aos informes. A professora Anali, ela esteve em Brasília, no Seminário Nacional para Fortalecimento das IPs e de Boas Práticas de Incentivo, Permanência e Integração Acadêmica. E ontem foi aprovado pela Comissão de Educação na Câmara Federal o projeto de lei sobre a nomeação de reitores das universidades federais para o fim da lista tríplice, como reconhecimento do processo democrático das instituições federais de ensino. Coloco agora à disposição a palavra de algum conselheiro para algum informe. A professora Antônia Marília, tem uns informes aqui da ProGEP? Sim, primeiro o professor Edistit, depois o professor José Mar. Boa tarde a todos e todas. Estes dois informes da ProGEP, só registrar que hoje estão ocorrendo exames de audiometria. Nós mandamos um questionário para os servidores e aqueles que tivessem algum sintoma, alguma queixa relacionada ao aparelho auditivo, poderiam agendar esta audiometria. Então, nós tivemos retorno de 30 servidores e esses 30 servidores estão sendo avaliados hoje aqui na ProGEP. E um segundo informe é que nós estamos preparando a comemoração do dia dos servidores. Então, só adiantando ao conselho que na próxima sexta-feira, no dia 27, no período vespertino, a partir das 13 horas e 30 minutos, nós faremos uma homenagem aos servidores, traremos uma palestrante para falar sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho e esperamos a presença de todos os servidores e servidoras para esse momento festivo que a gente vai homenagear aqueles que fazem sentido dessa universidade existir no seu dia a dia, na entrega que a gente faz à sociedade. Então, conto com vocês e as equipes na próxima sexta-feira, a partir das 13h30, no Auditório Central. Obrigada, professora Aristides. Professora Cláudia. Boa tarde, conselheiros e conselheiros, boa tarde aos que nos acompanham. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos nossos extensionistas, estudantes, orientadores, todos os servidores envolvidos e também a todos os participantes da sociedade pela abertura da nossa terceira mostra de extensão no Conect, que aconteceu hoje pela manhã, com a apresentação dos nossos pôsteres. E foi realmente um momento histórico muito feliz, muito agradável. E agora, à tarde, está ocorrendo, às 14h, a partir das 14h, neste momento, no Auditório Central, a nossa primeira palestra. E amanhã, pela manhã, nós teremos a nossa segunda palestra, com o encerramento, a premiação dos trabalhos, a exposição dos vídeos encaminhados pelos nossos estudantes. Então, estão todas e todos convidados para vivenciar a nossa terceira mostra de extensão da UFR. Obrigada, professora. Obrigada, professora Claudinei. Professor Josemana. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O informe é sobre o concurso, né? Então, o concurso para docente encerraram-se as inscrições ontem. Nós tivemos... nós temos uma prévia, né? Porque ainda está naquela processo de compensação do pagamento das inscrições. Mas nós tivemos aí mais de 300 inscrições para esse concurso já homologadas. Tivemos vagas, todas as vagas com candidatos, né? Isso é importante. Então, acreditamos que a gente vai ter êxito aí nesse concurso. Em relação ao concurso de técnicos ainda, estamos ainda em fase de inscrição, que vai até o dia 30, né? Nós já tivemos aí quase 2 mil inscrições, né? Quase 2 mil inscrições. A gente tem o maior número de candidatos para a vaga de assistente de administração, tendo em vista que é exigido apenas o nível médico. E uma única vaga que a gente não tem candidato ainda, que é para medicina do trabalho. No entanto, a gente tem até o final... até o dia 30, né? Para a gente conseguir ainda que tenha algum candidato para essa vaga. Então, é estar transcorrendo dentro da normalidade prevista do nosso concurso e acreditamos que a gente vai ter êxito. Obrigado, professora. Obrigada, professor Josemar. Professor Ronei. Boa tarde, as conselheiras e aos conselheiros e quem está assistindo. A ProEG está com dois editais abertos nesse momento. Um edital de ingresso de alunos, né? Que é o edital de vaga remanescente do FISU, barra 1 e barra 2. Nós tivemos a primeira etapa da chamada regular e agora estão com a primeira chamada da lista de espera. São novos ingressantes para iniciar as atividades letivas em 13 de novembro. Então, nós estamos com esses editais abertos e fazendo a convocação dos candidatos inscritos. Também com o edital do PAPEI, que é um programa da graduação de apoio pedagógico. E o PAPEI está com vagas abertas, o edital está aberto também para a inscrição dos tutores e supervisores de algumas vagas. Já completamos algumas. E a partir do momento que tivermos essas vagas ocupadas, vamos dar início, então, a esse programa de apoio pedagógico aos ingressantes 23. 23.1, 23.2 e dando sequência a esse programa, está previsto o regimento da graduação. São esses os informes da PROEG. Obrigada, professor Ronei. Professora Edna. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer os envolvidos no Conecte. A PROPEGP está à frente da organização de dois eventos. Da terceira amostra de pós-graduação e do terceiro seminário de iniciação científica. Esse ano nós tivemos uma boa adesão. Nós tivemos nos eventos quase próximo de 500 inscritos. E foram publicados mais de 300 resumos. Então, desse evento, nós teremos dois e-books. Um específico para pós-graduação e um para a iniciação científica. Eu gostaria de agradecer a editora, principalmente em relação à publicação do e-book da iniciação científica, que é uma exigência do CNPq, que seja publicado o material, os anais, antes mesmo de ocorrer o evento, que é para dar tempo para os avaliadores externos terem acesso e fazerem a avaliação. E estendo também os agradecimentos aos avaliadores externos que estão envolvidos, os bolsistas de produtividade em pesquisa de 12 instituições federais parceiras. Esse ano tivemos a alegria de fazer a premiação, não só com o certificado de honra ao mérito, mas também com a parte de uma bolsa extra para os vencedores, que foi entregue ontem. Então, eu gostaria de destacar a qualidade dos resumos recebidos, a qualidade da pesquisa e a qualidade do material apresentado na forma de pôsteres. E estender os agradecimentos aos nossos comitês e comissões internas da universidade, que são portariados, e aos professores que também passaram lá durante o evento e fizeram a contribuição na parte de avaliação. Então, podemos dizer que o Conect e os dois eventos vinculados foram um sucesso, né? Então, na pós-graduação, eu gostaria de destacar que a Universidade Federal de Rondonópolis aprovou um projeto institucional de bolsa de mestrado junto ao CNPq. Aprovamos dez bolsas e já foi lançada a chamada interna junto às coordenações. Os programas fizeram as inscrições e hoje nós estaremos publicando o resultado. Então, eram esses os informes. Eu agradeço e desejo boa tarde e boa reunião a todos. Obrigada, professora Edna. Mais algum conselheiro? Então, passamos agora, nesse momento, aos nossos processos. O primeiro, consulta com a unidade acadêmica para a eleição de vice... para a eleição de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Rondonópolis, com a relatoria do professor Bruno Carneiro. Obrigado, professora. Boa tarde a todos os membros do conselho. Dentro desse item de pauta, nós temos quatro processos. Então, vocês vão ter a honra de escutar a minha voz por alguns bons, longos minutos. E aí eu vou começar pelo primeiro processo, que é o processo número 23-853-01-2204-2023-52, que é a apreciação da solicitação de inclusão de nome no Colégio Eleitoral da Consulta Comunidade da docente, professora doutora Cancionila Janskowski-Cardoso. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai fazendo a leitura. Está dando para ler, gente? Sim. 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 Então, excelentíssima senhora presidente do Conselho Universitário, o relatório. O presente processo trata-se de um recurso impetrado pela professora colaboradora Cancionila Janskowski-Cardoso à decisão da Comissão Eleitoral de Consulta Comunidade Universitária da UFR. A professora Cancionila, em 2 de outubro de 2023, encaminhou o presente processo à Comissão Eleitoral solicitando a inclusão de seu nome na lista de votantes da consulta comunidade. De acordo com a professora, apesar de ser professora colaboradora da UFR, de acordo com a portaria próprio GP, número 27, de 23 de setembro de 2022, o seu nome não constava na lista publicada em 28 de outubro de 2023. Em seu ofício, a requerente justifica a inclusão de seu nome na lista com base no artigo número 53 do Regimento Geral da Universidade Federal de Rondonópolis. Resolução Consulho, UFR, número 82, de 1 de setembro de 2023. Tempestivamente, no mesmo dia, 2 de outubro, a comissão indefere a solicitação do professor. Em seu despacho, o presidente da comissão, o professor Roger Reismini, informa que não está prevista a inclusão da categoria de professor colaborador na lista de votantes, conforme o edital de consulta que utilizou o artigo 86 do Regimento Geral da Universidade para o analisamento das categorias votantes. No dia 5 de outubro de 2023, a professora Cancionila, por meio do documento 023-4444, apresenta um pedido de reconsideração para exercer o seu direito de voto e requer que sejam sanadas as omissões e irregularidades apresentadas no documento. Em seu ofício, após o relato dos fatos, a requerente solicita a revisão da edital eleitoral para garantir o seu direito de voto sob as seguintes justificativas. Um, os atos administrativos da reitoria afetam a vida funcional do professor colaborador. Dois, de acordo com a portaria da própria UGP, a mesma é a professora colaboradora da instituição. E três, o sufragio universal. Neste mesmo dia, a Secretaria da Reitoria encaminhou o processo em seu inteiro teor para apreciação da Procuradoria Federal da Universidade. Algumas horas depois, o Procurador-Chefe da Procuradoria Federal emitiu uma manifestação no qual, baseado nos fatos apresentados no processo, recomenda a manutenção da decisão da comissão no documento 023-31-T. Na fundamentação, é o artigo 53 e o artigo 86 da Resolução Consumo nº 82, que é o Regimento Geral da Universidade, e o edital da Comissão Eleitoral, nº 1, de 18 de setembro de 2023, que regula o processo de consulta à comunidade sobre a preferência para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Rondonópolis. E também o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, tá gente? Não é 98, não. Conclusão. A professora colaboradora doutora Cancionila, na forma do pedido de reconsideração, solicita sua inclusão na lista de votantes da consulta à comunidade para escolha de representantes para o cargo de reitor e vice-reitor. Essa matéria está regimentada no artigo 86 do Regimento Geral da UFR, que tem a seguinte redação. Artigo 86. Poderão participar da consulta na qualidade de votantes, docentes do quadro efetivo, docentes de substitutos, docentes visitantes, servidores aposentados pela Universidade Federal de Rondonópolis, conforme o relatório do Estrator SEAP, técnicos administrativos em educação do quadro permanente da Universidade Federal de Rondonópolis e docentes regulares. Em concordância com o Regimento, a Comissão Eleitoral corretamente elaborou o edital com a seguinte redação. Artigo 6. Terão direito ao voto docentes do quadro efetivo, docentes de substitutos, docentes visitantes, servidores aposentados pela UFR, conforme o relatório do Estrator SEAP, técnicos administrativos em educação do quadro permanente da UFR e de centes regulares. Verifica-se, portanto, que não houve nenhuma inovação por parte da Comissão Eleitoral na definição dos eleitores para consulta eleitoral, mantendo, inclusive, ipsis literis, o texto original do Regimento. Dessa forma, analisando o artigo 6º da História Eleitoral e, consequentemente, o artigo 86 do Regimento Geral, fica evidenciado que professores colaboradores não tinham direito ao voto no processo de consulta à comunidade. Sobre os justificativos apresentados pela requerência de recursos, a decisão de professores colaboradores terem direito ao voto não deveria ter sido discutida no momento... Desculpa, gente. A decisão de professores colaboradores terem direito ao voto ou não deveria ter sido discutida no momento de elaboração do Regimento Geral, que foi enviado para apreciação de todas as unidades acadêmicas, debatido com a comunidade acadêmica e exaustivamente discutido e provado pelo Conselho Máximo da Universidade. Apesar de reconhecer a importância e a relevância da docência na história da Universidade, no momento da realização da consulta, ela não se enquadrava em nenhuma das categorias previstas no regimento dessa instituição. Finalmente, a ligação do sufragio universal foi, em minha opinião, equivocadamente interpretada pela solicitante, já que a própria Constituição Federal apresenta critérios para aqueles que estão aptos ou não a participar dos sufragios vírgicos, parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Decade, Máximo, de nosso país. Diante de todo o exposto, o meu parecer é pela manutenção da decisão inicial da Comissão Eleitoral de Consulta da Comunidade, conforme o documento 023-3130. E, portanto, considero que a professora colaboradora não deve contar na lista de votantes da consulta. Este é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Só que tem um pequeno detalhe, depois que eu terminei de elaborar o parecer, a gente teve uma perda de objeto, como a consulta já finalizou. Então, eu esqueci de corrigir o fato final do meu parecer e eu vou fazer a correção aqui. Eu só queria dizer que, como houve uma perda de objeto, o meu parecer é pelo arquivamento desse processo devido à completa falta de objeto. Obrigada, professor Bruno. Nesse momento, eu abro aos conselheiros para alguma manifestação do parecer. Obrigada. Professor, professora Aristides. Eu só queria, gostaria de cumprimentar o professor Bruno pelo relato. E, tanto o professor Bruno, o seu relato, como o professor Roger Resmini, na comissão, respeitaram o regimento discutido nesse conselho. Mas, uma das partes da minha fala é no sentido desse conselho, a posteriori, talvez rever essa condição, porque tanto foi reconhecido pelo professor Roger, professor Bruno, a importância do professor colaborador nessa instituição. Tanto a importância pretérita, a vida funcional dela, enquanto o FMT, mas atuando aqui no, então, campus, Universidade de Rondonópolis, e essa condição de colaborador. Se a gente for pensar no professor colaborador, professor visitante, professor substituto, penso eu que o professor colaborador, ele deveria estar nessa lista. Então, fica só uma indicação para que esse conselho, em momento oportuno, possa rever esse item e sugiro incluir o professor colaborador no nosso regimento, fazer uma ressalva ou trazer a baila novamente esse documento para o conselho. Então, é só essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, professora Distides. Professora Edna? Só uma complementação em relação ao tipo de vínculo da professora. O vínculo dela da portaria da APO-PGP não é de professora colaboradora, é de pesquisadora associada. Então, temos alguns pesquisadores associados voluntários na universidade, o vínculo dela da portaria é de pesquisadora associada. O vínculo de professor permanente na instituição ou colaborador pode ser da própria instituição, professor colaborador permanente ou de outra instituição. Aí, em outros trâmites que teria que ter uma autorização da instituição, é só para corrigir a questão do tipo de portaria da professora. Ela é uma pesquisadora associada à instituição nessa portaria da APO-PGP. Obrigada, professora Edna. Mais algum conselheiro? Então, nós vamos colocar, pelo parecer do professor Bruno, pelo arquivamento do processo em regime de votação. Contrários. Abstenção, Beatriz. Abstenção. Agametom. Beatriz. Aprovado o processo. Pelo arquivamento. Professor Bruno, o próximo processo. Ok. Vou compartilhar a tela novamente. Então, traço do processo número 23-853-012-154-2023-36. Excelentíssimo é presidente do Conselho Universitário. O presente processo trata-se contra a decisão da Comissão Eleitoral da Consulta Comunidade Universitária da Universidade Federal de Rondonópolis, empetrado pela professora e candidata ao cargo de reitora, doutora Beatriz do Santos Oliveira Feitosa. No dia 29 de setembro de 2023, os senhores Fabrício Miguel Corrêa e Rafael Xavier de Paula, representantes legais da professora Annalie Castilho Polizel de Souza, encaminharam, via o presente processo, uma representação eleitoral à Comissão Eleitoral de Consulta à Comunidade. A representação é relacionada a um vídeo publicado na página da rede social Instagram, na chapa 02, Somos UFR, Somos UFR. Nessa gravação, dois estudantes, Ricardo e Vanderson, ou Anderson, não consegui determinar, manifestam apoio à professora Beatriz e à chapa que ela acompanha. Os representantes da professora Annalie alegam que, ao proferir a seguinte frase, entre aspas, a cultura, o esporte e todas as manifestações estudantis dentro do espaço da universidade têm sofrido diversos ataques ou são silenciadas, e além de que essa gestão tem mandado fazer, tem tentado fazer articulações extremamente punitivas com os estudantes. Os estudantes apresentaram uma informação falsa denominada pelos autores da peça como fake news. Ao fim do documento, os autores solicitam que tal fato seja enquadrado como disseminar informações falsas conforme o inciso 2 do artigo 22 do edital eleitoral. Ainda, devido à infração do artigo supracitado, os autores requerem a retirada do vídeo da página da chapa, publicação de retratação e penalidade de advertência, este último conforme o inciso 1 do artigo 24 do mesmo edital. No dia 2 de outubro de 2023, a comissão envia um documento à representante da chapa 2 e solicita 1, retirada do vídeo dos estudantes da página da rede social e 2, que é acusada a presente justificativa para defesa no prazo de 24 horas após o recebimento da notificação conforme o parágrafo primeiro do artigo 20 do edital. Neste mesmo dia, é incluído o processo do documento 023-3169, no qual a professora Beatriz informa que o vídeo foi retirado do ar em 30 do norte. No dia 3 de outubro, a docente inclui um novo documento contendo a sua justificativa para os fatos. Em essência, a docente alega 1. Seus estudantes estavam manifestando as suas opiniões. Alega o direito da liberdade de expressão dos estudantes. Os estudantes estavam relatando o dia a dia no campo. Considera não ter havido ofensas, xingamentos e faltas de respeito. E 5. Não haver notícias falsas no vídeo, já que a requerente não apresenta provas que as acusações mencionadas pelos estudantes efetivamente não ocorreram. Finalmente, ela considera que não houve infração relatada no inciso 2 do artigo 22 do edital eleitoral e, portanto, solicita que não sejam aplicadas as punições previstas no dispositivo legal. Aos 4 dias de outubro de 2023, o presidente da comissão eleitoral anexou ao processo o documento 023-4258, o qual entende que o citado vídeo contém informações não fundamentadas e ofensas à candidata da chapa 1 e, por isso, acolhe a denúncia e emite uma advertência à chapa 2. Além disso, solicita que a chapa 2 faça uma retratação em vídeo, o qual deveria ser anexado na mesma rede social utilizada no vídeo original. 24 horas após a decisão da comissão eleitoral, a representante da chapa 2 anexa ao processo documento informando que está impossibilitada de cumprir a determinação de inclusão de vídeo e retratação, já que, conforme o edital eleitoral, o período de campanha se encerrou no dia 4 de outubro e os canais oficiais das chapas não poderiam publicar mais informações a partir deste momento. Finalmente, duas horas após a mesma chapa inclui novo documento ao processo ao qual apresenta um pedido de recurso à decisão da comissão eleitoral a este rege o conselho. Em seu pedido, a professora Beatriz apresenta justificativa semelhante às descritas no documento 023-3169, a saber, os estudantes estavam em seu direito de liberdade de expressão. Não foi provado que as ofensas apresentadas são falsas, cabendo a ofendida o ônus da comprovação da facilidade da notícia. 3. A comissão eleitoral por conta própria e sem denúncia enquadrou o fato do inciso 4 do artigo 22 do edital eleitoral. A partir disso, solicita reconhecimento que não houve materialidade do caso, acolhimento do recurso apresentado no documento, arquivação da representação por ausência de provas e reforma da decisão da comissão eleitoral na forma de se tornar o incocedente e reforma da decisão que deveria analisar apenas o mérito referente ao inciso 1 do artigo 24 do edital eleitoral. Entre parênteses, notícias falsas e número 6, indeferimento do pedido, já que as notícias destinadas à recorrida sejam feitas em nome dos seus advogados. Fundamentação. O edital da comissão eleitoral que regulamenta o processo de consulta à comunidade, o artigo 373 da lei 1305 de 16 de março de 2015, o código de processo civil. Conclusão. E agora eu vou tentar, não sei se vocês vão conseguir ouvir, o vídeo que está citado no processo, tá? Por favor, se vocês conseguirem ouvir, vocês me avisem. Vocês estão conseguindo ver o vídeo, não? Não. Ainda não. Não? Não. Não. Você tem que tentar compartilhar até a altura. Acho que vou aconselhar. Ver se você compartilhar a sua janela do vídeo, pode ser que você consiga. Apareceu? Sim. 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 Agora sim. negativo para áudio. Obrigado. 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 Bom, esse foi o vídeo que foi o processo. Vou retornar para a relatoria. Da conclusão. Para analisar o mérito da solicitação do recurso, é fundamental avaliar o vídeo que deu origem a toda controvérsia nesse processo. Os estudantes começam a se apresentar e expressam seu apoio à chapa 2. Em seguida, eles manifestam suas opiniões sobre alguns aspectos da gestão da professora Nali, em particular, sua relação com o movimento estudantil. Na sequência, os estudantes afirmam o seguinte, novamente, entre aspas, a cultura, o esporte e todas as manifestações estudantis dentro do espaço da universidade têm sofrido diversos ataques ou são silenciadas, né? E, além disso, essa gestão tem tentado fazer articulações extremamente punitivas com os estudantes. Fecha aspas. Na última parte do vídeo, os alunos voltam a apoiar e elogiar as chapa 2. A liberdade de expressão é o direito de expressar opiniões, mas não deve prejudicar a dignidade de outras pessoas. A proteção da honra abrange tanto os sentimentos pessoais quanto a reputação perante a sociedade. Comentários prejudiciais podem afetar a honra de algum bem, seja em relação às qualidades pessoais ou profissionais. Ao ser o texto transcrito, é evidente que a honra da atual reitora está sendo prejudicada, uma vez que ela é acusada de atacar, silenciar e ainda fazer articulações punitivas com os estudantes, sem qualquer evidência da veracidade dos fatos. Não se trata de uma simples opinião sobre a qualidade ou as capacidades da atual gestão, mas sim uma imputação de crimes contra a máxima dirigente dessa universidade. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece o ônus da prova como uma responsabilidade do autor da ação, que significa que é a obrigação do autor apresentar evidências ou provas que sustentem suas alegações em relação aos fatos que constituem o seu direito. Ou seja, o autor deve demonstrar, por meio de documentos, testemunhas ou outros meios de prova, que os fatos alegados são verdadeiros e, em nenhum momento do vídeo, observa-se qualquer comprovação daquilo que está sendo dito ou alegado. Proferir palavras ofensivas direcionadas a uma pessoa específica e difama sua reputação, o que é comum nas redes sociais, pode ser prejudicial, independente da veracidade dos fatos alegados. O ato de difamar alguém, mesmo com informações falsas, pode causar danos à reputação da pessoa e resultar em consequências legais. Portanto, é importante ser cuidador ao expressar opiniões ou informações sobre outras pessoas, mesmo nas redes sociais, especialmente dentro de um contexto eleitoral que pode causar danos irreparáveis ao processo democrático. Ainda, sobre a alegação que a comissão eleitoral puniu a chapa 2, usando um artigo diferente daquele apresentado na representação, é importante ressaltar que essa é precisamente a função da comissão, eleitoral que, de acordo com o inciso 8 do artigo 84 do registro eleitoral, tem a responsabilidade de julgar eventuais impugnações e recursos apresentados a ela. A decisão sobre quais crimes ou infrações estão envolvidos em determinado fato é tomada pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei, e neste caso, a comissão eleitoral. Com base em tudo o que foi exposto, fica claro que a comissão eleitoral agiu corretamente em sua avaliação do caso, e seu parecer deve ser mantido. No entanto, dado o encerramento da consulta e a impossibilidade do cumprimento das determinações que for requerida, considero que não há mais objeto para análise, e portanto recomendo o arquivamento do processo. Há recomendação do processo anterior. Neste momento eu abro a palavra, a manifestação dos conselheiros. Professor Antônio, gostaria... Professor Cleiton. Acompanhei atentamente aqui o processo, a leitura do voto do relator, e o que eu pude perceber que é curioso, né, eu não sou jurista, mas, ao que me parece, como citado pelo próprio relator, o ônus da prova cabe a quem acusa, e não ao acusado. Então, é curioso a gente observar uma leitura equivocada de que a pessoa que foi acusada que tem que demonstrar não ter cometido da qual aquilo que ela foi acusada. É curiosa essa leitura e muito perigosa, né? Então, como bem observou o relator, né, e ao que me parece, né, o ônus da prova cabe a quem acusa, e não a pessoa acusada, e é, mais uma vez, eu reforço aqui, curioso encontrar isso no recurso da professora Beatriz ao Conselho Superior Universitário. Essa é a minha manifestação. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Mais algum conselheiro? De acordo com a conclusão do parceiro do professor Bruno, nós estamos votando pelo arquivamento do processo. Contrários. Abstenções. Beatriz. Agametom. Agametom. Aprovar. Próximo processo, professor Bruno. Bom, vamos para o terceiro processo, que é o processo número 23853-012-062-2023-23. O presente processo trata de um recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral da Consulta Comunidade Universitária da Universidade Federal de Rondonópolis, apresentado pela professora e candidata ao cargo de reitora, doutora Beatriz do Santos Oliveira Feitosa. O incidente que deu origem a esta controvérsia envolve uma postagem de vídeo na rede social Instagram, que contém declarações de um professor aposentado da UFMT. A descrição do vídeo diz, os professores aposentados, que tanto lutaram pela criação da UFR, perderam o direito ao voto. Para entender adequadamente o processo, é necessário primeiro compreender a cronologia e a organização dos documentos. É importante ressaltar que a questão do vídeo foi mencionada em dois momentos e processos distintos. A primeira referência ao vídeo ocorre no documento 023-1401, que faz parte do processo número 023-853-011-806, marra 20-23-92. Neste documento, datado de 27 de setembro de 2023, às 23h13, o presidente da comissão eleitoral notifica a professora Beatriz da existência do vídeo e solicita a sua remoção da rede social até às 9 horas do dia seguinte. A comissão alega que o vídeo contém notícias falsas e viola as disposições do edital eleitoral. Quase simultaneamente, os representantes da chapa 1, também alegando o entendimento inicial da comissão eleitoral, apresentam uma representação à comissão em 28 de setembro de 2023, à meia-noite e oito, a respeito do mesmo vídeo. Às 9h22 do mesmo dia, a representante da chapa 2 acrescenta ao processo uma declaração informando que o vídeo foi de fato removido da rede social. Ainda no mesmo dia, a comissão eleitoral, já dentro do processo número 23-853-012-062-2023-23, que é esse processo, encaminha a representação recebida e solicita a representante da chapa 2 que apresente a sua defesa. No prazo estipulado, a professora Beatriz apresenta a sua defesa, que essencialmente se baseia no fato de que, quando recebeu a segunda notificação, o vídeo já havia sido retirado do arco, caracterizando, portanto, a perda dos objetos da denúncia, uma vez que o evento denunciado deixou de existir. Em 3 de outubro de 2023, a comissão eleitoral analisa a justificativa da requerida e decide rejeitá-la, alegando que, no momento da abertura da representação, o vídeo ainda estava na página social e, portanto, os procedimentos do processo deveriam ser mantidos e procedidos. Neste mesmo dia, a comissão eleitoral emite uma advertência à chapa 2 por disseminação de notícias falsas, conforme previsto no diretor eleitoral, e solicita que a chapa 2 faça uma retratação em formato de vídeo no mesmo local e formato de infração, no prazo de 12 horas. Em 4 de outubro de 2023, a professora Beatriz anexa ao processo um ofício, no qual afirma essencialmente que está em possibilidade de divulgar a retratação solicitada pela comissão eleitoral, devido ao período recursal em andamento e a obrigatoriedade de suspender as atividades de campanha, incluindo as redes sociais, a partir desse mesmo dia. Finalmente, também no mesmo dia 4, a professora Beatriz inclui no processo um ofício apresentando um recurso a este órgão colegial, em relação à decisão da comissão eleitoral relacionada ao incidente apresentado no processo. Em essência, as alegações se baseiam nos seguintes pontos, falha no rito processual e 2, perda de objeto. Ela solicita, em resumo, uma revisão da decisão da comissão eleitoral como base nas justificativas apresentadas assim. Fundamentação é o edital da comissão eleitoral de dia 18 de setembro de 2023. Conclusão, ao analisar o conteúdo do vídeo, motivo desse processo, fica evidente que o mesmo continha uma série de ataques à gestão atual e a este conselho. Especialmente quando o autor do vídeo alega que, entre aspas, vocês fizeram uma reunião para nos impedir, vocês votaram o regimento que nos impede, fizeram o edital que nos impede. Nós não votaremos porque vocês se acham donos de uma universidade na qual vocês foram conduzidos bionicamente, autoritariamente. Mas, tudo bem, o coletivo vem aí. É importante destacar que a representante da chapa 2 e seus representantes estiveram presentes em todas as reuniões que levaram à aprovação do regimento geral da UFR e do edital de consulta à comunidade. O pró-reitor de gestão de pessoas, em mais de uma ocasião, explicou a situação legal dos docentes aposentados pela UFMT. Mesmo cientes de todas essas informações, por razões exclusivas a esse relator, a requerida optou por publicar o vídeo nas redes sociais da chapa. Oportunamente e de forma adequada, os membros da comissão eleitoral, ao analisar o conteúdo do vídeo, solicitaram a sua remoção da rede. Paralelamente, a chapa 1 apresentou uma representação à comissão eleitoral, alegando sua ofendida pelo conteúdo da publicação e, de acordo com a edital da consulta, a comissão acolheu a denúncia e prosseguiu com os procedimentos. A requerida alega que houve perda de objeto, uma vez que, após a notificação da comissão eleitoral, retirou o vídeo do ar. No entanto, observe que, antes da retirada da publicação, o vídeo foi publicado, foi visualizado por dezenas de pessoas, que, porventura, podem ter sido informados pelos fatos apresentados pelo autor. Retirar o vídeo do ar não apaga os danos causados à honra da reitora, em exercício, aos membros do conselho universitário dessa universidade e os representantes da consulta à comunidade universitária da Universidade Federal de Rondonópolis. Observe também que, em todos os justificativos e requerimentos apresentados pela professora Beatriz, não foi fornecida qualquer justificativa relativa ao conteúdo do vídeo publicado em suas redes sociais. A discussão centrou-se apenas em questões procedimentais. Além disso, de forma equivocada e repetitiva, alega que a retirada do vídeo do ar torna-se em objeto a representação apresentada pela chapa 1. Ressalto que a retirada do vídeo do ar não repara os danos causados durante o tempo em que esteve disponível, desequilibrando o processo democrático e difundindo argumentos falsos que afetam a honra dos servidores da UFR. Considerando que a consulta da comissão eleitoral foi apropriada, em conformidade com o que estabelece o edital. Portanto, não vejo fundamento para o acolhimento do recurso da professora Beatriz. Contudo, dada a conclusão do processo de escolha e a impossibilidade de cumprir as determinações da comissão, considero que o objeto processual não mais se desiste e, portanto, surgir o arquivamento do presente processo. Há consideração superior. Alguma manifestação pelos conselheiros? Então, nós vamos colocar, de acordo com o parecido do professor Bruno, pelo arquivamento do processo. Contrários, abstenções, negativos, agametão, aprovado. Professor Bruno, próximo processo. Só um minuto. Pronto. Por último, mas não menos importante, é o processo 23853-011472-2023-57. A excelentíssima professora do Conselho Universitário. O presente processo trata-se do resultado da consulta comunidade universitária para a consulta comunidade universitária para a escolha dos cargos de reitor e vice-reitor encaminhado pela Comissão Eleitoral da Consulta Comunidade Universitária da Universidade Federal de Andronópolis. São anexas ao processo 11 atas de reunião da comissão, conforme os documentos aqui listados, 3 minutos de edital, a primeira versão foi avaliada pelo procurador-chefe da Procuradoria Federal da UFR, que propôs modificações, resultando na segunda versão do documento. A terceira versão é resultado das sugestões de alteração dos relatores do processo neste Conselho. Essa última versão foi aprovada na quarta reunião extraordinária do CONSUNE, realizada no dia 18 de setembro de 2023. Finalmente, a minuta foi transformada em edital e usada como guia para a realização da consulta comunidade, ocorrida em 5 de outubro. Documento com resultado preliminar do processo de consulta comunidade universitária, sobre a preféria para os cargos de reitor e vice-reitor, com a indicação que a chapa 1 recebeu proporcionalmente 65,05, 67,37 e 89,13 dos votos válidos das categorias de CENTE, DOCENTE e TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, respectivamente. A média final, considerando a maioria dos votos da chapa nos três segmentos de representação, foi de 73,85% dos votos. O resultado final da consulta está documentado no documento 023.6373 e não houve mudanças em relação ao resultado preliminar, confirmando que a chapa 1 obteve a maioria dos votos da comunidade de CABU. Finalmente, o despacho 023.6374 apresenta o relatório final das atividades da comissão, indicando todas as atividades realizadas durante o período e o encaminhamento do resultado final a este Conselho. Fundamentação, a resolução com o CUNE nº 82, que é o Regimento Geral da nossa Universidade, e o edital da Comissão Eleitoral, que regulou o processo de consulta à comunidade. Conclusão. Primeiro, cabe analisar o regulamento do processo de consulta à comunidade sobre a preferência para os casos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Rondonópolis. Verifique-se que o texto respeita a todas as determinações contidas no Regimento Geral da UFR. Acapa as determinações da Procuradoria Geral e propostas apresentadas por conselheiros deste Conselho. Dessa forma, não restam dúvidas quanto à legalidade e à representatividade do citado documento. No que diz respeito à aplicação do regulamento e, consequentemente, à consulta à comunidade, é notável que a Comissão respeitou a maioria dos prazos previstos e, quando não foi possível, justificou suas ações perante as chapas que não manifestaram objeções. Todas as dez denúncias ou requisições foram devidamente apreciadas e julgadas pela Comissão em tempo hábito, garantindo sempre o direito do contraditório. Em três dessas solicitações, o direito de recurso a este Conselho foi acionado e será apreciado em reunião. O processo de votação ocorreu sem nenhuma intercorrência relatada pelas chapas ou votantes. Minutos após o encerramento das urnas, a Comissão acompanhada dos fiscais de cada uma das chapas divulgou o resultado preliminar da consulta, onde ficou claro que a chapa 1 sagrou-se vendedora da consulta à comunidade. Considerando o esforço e levando em conta que a Comissão seguiu estritamente o edital, conduzindo o processo com lisura e correção, manifesto o meu parecer favorável à homologação do resultado final da consulta à comunidade sobre a preferência para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Renda ou Novos. Em tempo, aproveito para parabenizar e agradecer a todos os membros da Comissão Eleitoral pela dedicação, empenho e elegância na condução do primeiro processo de consulta eleitoral da UFR. Suas atuações valorizaram ainda mais este momento singular em nossa instituição. Deixa eu oferecer, salvo o melhor juízo, a consideração superior. Obrigada, professor Bruno. Manifestação dos conselheiros. Obrigada, professor Bruno. Então, nós vamos colocar em apreciação o resultado final. Contrários. Abstenções. Abstenções. Aprovado. Agora nós vamos para o próximo processo. É o processo 23-853-010-398-2023-51. Homologação do resultado do chamamento público para representatividade dos aposentados no consune. Eu vou ler a ata da eleição. Ata da reunião da Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria Reitoria UFR, número 68, de 16 de maio de 2023, eleição de representante de aposentado para o consune. Presentes. José Mar Ribeiro de Oliveira, presidente da Comissão Eleitoral. Hermes Theodoro Santos Júnior, secretário da Comissão Eleitoral. Vitória Regina Peláez Pinheiro, membro da Comissão Eleitoral. Ausentes não houve. A reunião da Comissão Eleitoral foi iniciada às oito horas do dia 29 de agosto de 2023, sendo presidida pelo professor doutor José Mar Ribeiro de Oliveira. A pauta da reunião consistia no deferimento das inscrições de representantes para o órgão consune, de acordo com o edital de eleição vigente. A Comissão Eleitoral verificou todas as inscrições recebidas dentro do prazo estipulado do edital e procedeu à análise dos documentos e requisitos exigidos. Após uma análise criteriosa, verificou-se o seguinte. Representantes do consune no Conselho Universitário. Uma vaga de representante de aposentados. Titular, Cecília, Buquico, Kameika e Moura. Documentação completa em conformidade com o edital. Suplente, Milton, Anibal, Moreira. Após discussão e consideração dos membros presentes, a Comissão Eleitoral deliberou e decidiu pelo deferimento da inscrição da candidata mencionada acima para o órgão do consune. Encerramento, não havendo mais assunto a tratar, a reunião da Comissão Eleitoral foi encerrada às nove horas. Presidente da Comissão, José Mar Ribeiro de Oliveira. Alguma manifestação por algum conselheiro? Coloco em apreciação a ata do processo eleitoral para representante de aposentados no consune. Contrários. Abstenções. Então, o resultado foi aprovado e na próxima reunião ordinária tomará posse a nova conselheira representante dos aposentados. Agora, o próximo processo. Número 23-853-0077-13-2023-63. Apreciação do Regimento Interno da Auditoria. Relator, professor Josemar Ribeiro de Oliveira. Professor Josemar, à vontade. Estou procurando aqui a exibição. O botão de compartilhar ao lado do botão vermelho de desligar na superior direita. Canto superior direita. Ok, ok, ok. Aí, está aparecendo aí? Sim? Sim, está aparecendo. O processo, então, ele trata da minuta de resolução que dispõe sobre o regimento da Auditoria Interna da Universidade Federal de Rondonópolis, UFR. Está fundamentado, né, pelo... Essa formulação de regimento interno, né, está assentada no artigo 53, 5º da Lei nº 9.394, de 96, né, Onde estabelece lá que compete nas universidades sem prejuízo de outros itens, as seguintes atribuições. Elaborar e reformar o seu estatuto e regimento em consonância com as normas gerais atinentes, né. Ainda, a necessidade de elaboração de um regimento de estatuto formal para a entidade de auditoria interna é trazida pelo artigo 13, a cumprimento da portaria 2737 e 2017 do ministro do Estado de Transparência e Contradaria-Geral da União. Analisando aí a minuta, verifiquei que essa minuta proposta, ela encontra-se de acordo com as normas vigentes, né, em conformidade com os atos normativos da UFR, porque ela foi analisada, aprovada previamente pela Comissão de Revisão de Atos Normativos da UFR. Verificou-se que a Procuradoria Federal, junto à UFR, também se manifestou favorável pela regularidade jurídica da minuta, solicitando apenas a alteração da redação do artigo 3º, notadamente na parte final da prestação de contas do, da confidencialidade de, das informações, por fazerá como uma redação contraditória. Essa solicitação, ela foi atendida e foi anexada uma nova minuta, né, resolvendo essa questão. A minuta, ela, ela trata-se do planejamento, né, que está sendo feito pela Auditoria Interna, em relação aos seus serviços, né, aos serviços de acompanhamento da gestão, analisando os controles internos, assegurando a sua contribuição para o aperfeiçoamento, né, das políticas públicas, e a atuação, né, da gestão, notadamente por alguns aspectos, né, a questão da economicidade, a regularidade, eficiência e eficácia, né, em relação a que itens? As questões contábeis, as questões financeiras, né, orçamentárias, operacionais, patrimoniais, né, e de pessoas. Então, essa minuta, ela contém todo o planejamento, né, toda a composição, as atribuições e o funcionamento da Auditoria Interna da UFR. Então, eu informo aqui ao Conselho Superior, ao Universitário, que após verificar essa minuta, né, a considerei de forma adequada, né, por conter todos esses aspectos, por estar aprovada pela Comissão de Atos Normativos, e por ter parecer favorável da, da Procuradoria Geral junto, junto, a Procuradoria Federal junto à nossa Universidade, então, eu sou de parecer favorável à aprovação da mesma, destacando, né, a importância desse regimento para a compreensão dos trabalhos e concedimentos a serem executados pela Aldin, né, uma unidade interna de auditoria da Universidade Federal de Donópolis. Levo isso à consideração superior. Era isso, professora. Coloco em manifestação, se algum conselheiro gostaria de se manifestar, a palavra está à disposição. Então, nós vamos, é a apreciação do parecer do conselheiro Josemar. Contrários. Abstenções. Aprovado. Agora, nós vamos ao próximo processo. 23-853-011-686-2023-23. Homologação da revogação da Resolução Consune, UFR, número 50, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de seguro devida para passageiros. Uma correção é o artigo 16 da Resolução. Revogação do artigo 16. Nesse momento, eu vou ler uma justificativa que a Proinfra solicitou para fazermos. alteração da Resolução Consune, número 50, número 22. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste instrumento solicitar a alteração da Resolução Consune, número 50, de 2022, que dispõe sobre as normas e procedimentos para o uso de veículos oficiais pertencentes à frota da Universidade Federal de Rondonópolis. O motivo de tal solicitação se justifica em virtude das recentes alterações na metodologia de inclusão devidas no seguro contratado pela UFR, conforme indicado no processo 23.853.00.92.246.2023.14. Pelo exposto no referido processo, com base no parecer da Procuradoria Federal, fica impossibilitada a inclusão de discentes e ou os servidores que não se enquadrem nas categorias previstas no processo. Ademais, em virtude das mudanças, não há tempo hábil para incluir vidas no seguro contratado para as viagens, deslocamentos, agendados. Assim sendo, recomendo a supressão do artigo 16 e parágrafo único da referida resolução que estabelece. Artigo 16. Em hipótese nenhuma, alguma ou os passageiros deverão viajar sem a contratação de um seguro de vida. Parágrafo unido. Ao não segurado, cabe ao solicitante ou responsável pela viagem realizar todos os procedimentos necessários para a contratação do seguro, devendo anexar ao processo o comprovante da contratação e do pagamento da pólice de seguro. A supressão dos dispositivos mencionados visa garantir o atendimento das demandas de transporte na UEPR, evitando prejuízos aos discentes e servidores que necessitam utilizar os veículos oficiais para fins acadêmicos ou institucionais. Ressaltamos que atualmente há diversos processos de agendamento de transporte para a realização de aulas de campo que estão pendentes de confirmação devido à impossibilidade de inclusão dos passageiros na pólice de seguro. Sendo assim, solicitamos celeridade na alteração desta resolução, a fim de que possamos atender a essas solicitações. Essa foi a solicitação da PROINFA. Agora eu vou ler a portaria a de referência. A portaria número 175, de 19 de setembro de 2023. Revoga o artigo 16 da Resolução Consume, número 50, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de seguro de vida para passageiros. A presidente em exercício do Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018, e a portaria reitoria nº 104, de 30 de setembro de 2021, considerando os autos do processo nº 23.853.011.686.2023.2013. resolve revogar o artigo 16 e seu parágrafo único da Resolução Consume, número 50, de 25 de fevereiro de 2022. Esta portaria vigorará até apreciação da matéria pelo Conselho Superior Universitário. Esta portaria entra em vigor em 19 de setembro de 2023. Agora, fica à disposição dos conselheiros para a manifestação. Alguma dúvida? Boa tarde, professora Antônia Marília. Posso falar? Sim, professor, professor, professor Heitor. Isso, é só uma dúvida para esclarecimento em relação a essa situação. Fazendo só um paralelo, a legislação que trata de estágio, ela obriga o aluno que faz estágio externamente na universidade a ter o seguro obrigatório. Hoje, nós sabemos que todos os alunos da universidade têm o seguro obrigatório, todo ano é contratado e renovado, então, todos os alunos fazem parte. Os alunos que fazem viagem de campo, que é objeto da contestação do professor da Proinfra, da Proinfra, eles se enquadram dentro desse seguro todo ou, de fato, o fato de eles precisarem se ausentar vai ter que ter um segundo seguro para esse processo. porque eu acho prudente o aluno que se coloca em locomoção sabendo que, de qualquer maneira, a gente nunca deseja isso, mas existe o risco dele sofrer algum acidente sozinho ou coletivamente, se apenas o seguro que a contratada não já lhe contrata é suficiente para abarcar esse possível acidente que vem a ocorrer. Ou é necessário, por lei, que tenha um segundo. É só essa dúvida que eu tenho se, de fato, ela abrange ou não. O professor Antônio, está inscrito. O professor Ronei. Bom, eu gostaria, né, Jair, a gente me inscrito exatamente para contextualizar essa questão. A solicitação do setor de transporte deu exatamente pela urgência da continuidade do trabalho. Quem conhece a peça do seguro, como o professor o Heitor coloca, existe uma lei federal e o estágio, obrigatoriamente, nós que somos a unidade da concedente, né, a unidade que está tratando com o estágio com o aluno, é uma obrigação de fornecer o nosso seguro para os nossos alunos que vão fazer estágio, por exemplo, nas escolas, unidades hospitalares ou outras. Então, esses são segurados. No parecer da PGE, que consta nesse processo do seguro, ele indica que, para além dos estágios que é coberto pela lei federal, existe a necessidade de provar o risco da atividade para o pagamento do seguro. E por que foi criada essa nova condição? O contrato anterior do seguro, a empresa que forneceu o seguro ao UFR, que era um seguro universal, ela mudou, em PJ, houve uma alteração contratual e nesse sentido houve a necessidade de rever o processo e o contrato. Nessa revisão do contrato, a empresa fez uma solicitação à PGE para se manifestar sobre a cobertura do seguro, e a procuradoria indicou que, para haver a cobertura total, os membros, além do estágio, deveriam provar a questão do risco da atividade. Então, nós sugerimos para o pessoal do seguro, da UFR, que as atividades de campo, como a gente tem o deslocamento do aluno em atividades diversas, em ambientes diversos, que fosse considerado o seguro. Esse seguro pode ser ofertado desde que a lista encaminhada para as aulas de campo tenha o tempo hábil, porque o seguro tem uma característica que você tem que mandar anteriormente para que o aluno esteja segurado no ato da atividade que eles estão fazendo. Então, nesse sentido, essa revogação solicitada agora pelo setor de transporte é para dar para a continuidade das atividades de transporte, mas foi solicitado que todas as unidades que tenham aula de campo, isso já está sendo feito pelos vários cursos que demandam aula de campo, eles já encaminham a solicitação da aula de campo e já indicam a lista dos alunos que farão, solicitando que o setor de seguro se manifeste quanto à cobertura do seguro. Então, vai haver esse período de transição em que vai ser feita a manutenção do seguro das atividades de campo, as atividades que envolvam algum risco. posteriormente deverá ser feita então essa avaliação de risco de diversas atividades para que haja uma cobertura desse seguro. Em todo caso, essa ação agora favorece para que o setor de transporte, que agora, nesse caso, você pode ter uma lista que o aluno recém entrou na universidade, não esteja ainda na estrutura do seguro, e o transporte ter a possibilidade de ofertar o seu serviço. Além disso, temos os servidores que, porventura, utilizam o tempo todo o transporte, os nossos gestores, por exemplo, vão direto a Cuiabá, vão para os aeroportos, vão para os órgãos públicos fazer alguma atividade administrativa, eles precisam se deslocar nos carros da universidade. Como não são estagiários, cobertos por seguro e, portanto, não poderiam ser transportados. Então, o setor do transporte teve a urgência, a necessidade, nesse sentido. Agora, as atividades de risco da UFR, conforme o contrato do seguro, deverão estar cobertas. Então, os alunos que tiverem atividades que envolvam algum tipo de risco em laboratório, em aula de campo, visita ambientes do estágio, que essa garantia já pulei anteriormente, terão a continuidade dos seus seguros. Só que esses nomes precisam ser encaminhados para o setor de seguro no tempo hábil para ser lançado na lista de cobertura. Obrigada, professor Ronei. Mais alguma manifestação? Então, nós vamos homologar o A de referendo da portaria número 175, de 19 de setembro de 2023. contrários, abstenções, aprovar. Agora nós vamos para o próximo processo, 23-853-00-3184-2023-29. Apreciação da minuta de resolução do programa de atenção à saúde mental estudantil da Universidade Federal de Rondonópolis, relator, professor Aristides. Obrigada, Boa tarde, mais uma vez. Então, vou aqui fazer o relato. Minuta de resolução que dispõe sobre o programa de atenção à saúde mental estudantil na Universidade Federal de Rondonópolis. A senhora Antônia Marília, fiz aqui o relato em nome da professora Nali, mas a professora Antônia Marília, presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, em exercício, segue o nosso relatório. Trata-se de minuta de resolução que dispõe sobre o programa de atenção à saúde mental estudantil na Universidade Federal de Rondonópolis. A minuta foi encaminhada pela Diretoria de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis em 15 de 3 de 2023 para o conhecimento e contribuições da comunidade acadêmica, sendo agendada para o dia 30 de 3 de 2023 reunião para discussão da proposta em tela. Após as contribuições iniciais, novamente em 11 de 4 de 2023 foi disponibilizada a minuta do Programa de Atenção à Saúde Mental Estudantil à Consulta com Pública, onde todas as unidades puderam fazer as suas contribuições ao documento até 20 de abril de 2023 sob forma de despacho indicando os artigos, incisos, alíneas ou parágrafos que deveriam ser acrescentados, suprimidos ou alterados e agendado nova reunião para 24 de 3 de 2023 para ampla discussão da minuta com a comunidade universitária. Em 9 de 5 de 2023 o processo foi submetido à Procuradoria-Geral Federal e em 12 de 5 de 2023 a PGF manifestou a regularidade jurídica da minuta de resolução que dispõe sobre o Programa de Atenção de Atenção à Saúde Estudantil à Saúde Mental Estudantil da Universidade Federal de Rondonópolis. Em 15 de 5 de 2023 o processo foi submetido à análise da Comissão de Atos Normativos e em 4 de 8 de 2023 a Comissão fez a revisão emitindo o parecer favorável à publicação caso seja aprovada por este iminente Conselho. Conclusão A população universitária está vulnerável ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais como exemplo a depressão a ansiedade e o estresse. Inúmeros estudos têm apontado uma prevalência elevada desses transtornos dentre universitários sendo previsto que cerca de 15 a 25% dos universitários irão apresentar algum transtorno mental durante sua formação. Alguns estudos epidemiológicos e de prevalência indicam inclusive que a presença de transtornos mentais não psicóticos neste público é significante maior que a população geral e em adultos jovens não universitários. Dada a relação entre adoecimento e fatores acadêmicos e de carreira faz-se necessário estabelecer instrumentos para a detecção precoce de sintomas de transtornos mentais nessa população. assim como ações que favoreçam experiências acadêmicas mais positivas. O Programa de Atenção à Saúde Mental Estudantil da Universidade Federal de Rondonópolis foi amplamente discutido e estabelece diretrizes institucionais para a promoção da saúde mental como também ações com medidas preventivas para o enfrentamento de transtornos mentais. Assim, isso pode parecer favorável à aprovação por entender que trata-se de um grande avanço nessa instituição à aprovação desse programa. A consideração superior. uma manifestação pelos conselheiros professora Claudineia Obrigada, professor Antônio. Eu gostaria de agradecer pela análise e parecer do professor Aristides e também gostaria de agradecer a todas as pessoas, todos os servidores, os estudantes ao curso de psicologia que nos apoiou muito para a construção e a submissão dessa proposta desse programa. De fato, nós estamos trabalhando nessa minuta desde o último fórum de assuntos estudantis, ou seja, quase um ano e meio e nós sabemos da importância, todos nós devemos estar cada dia mais atentos a isso, então, eu gostaria de agradecer a cada um e cada uma que tirou um tempo para olhar essa minuta, para participar das nossas reuniões que foram, acho que, quatro ou cinco reuniões e entendendo que é um pequeno avanço e que nós precisamos avançar muito ainda nesse sentido. Obrigada, professora. Obrigada, professor Claudineia, professor Ronei. Desculpa, professora, professor Ronei, só um segundo, gostaria também de agradecer, desculpa, é o cansaço, duas reuniões no mesmo dia, mas agradecer imensamente à equipe da diretoria de assuntos estudantes, à professora Juliana, a nossa diretora e também psicóloga, ao Nel, nosso psicólogo atual, mas também àqueles que passaram pela Proexa, que igualmente, foram as pessoas que conduziram também esse processo. Obrigada, professora, desculpa. Obrigada, professora Claudineia, professor Ronei. Eu gostaria só de manifestar para parabenizar o professor Chico pelo parecer, ele que trata da questão de saúde aqui na universidade, eu imagino que ele tem uma preocupação e esse é um ponto relevante. Parabenizar também a equipe da Proexa, nome aqui da professora Cláudia, que representa essa prorectoria, que eu tive a oportunidade de participar de uma das atividades coletivas lá e ver o empenho delas na construção do documento junto com os grupos, recebendo as sugestões e dizer que já era uma ação muito importante desde que a gente teve a nossa emancipação nessa discussão e pós a pandemia, ela foi potencializada muito e a gente percebeu a necessidade da implantação desse programa, do acompanhamento dos nossos docentes, então o compromisso da Universidade Federal de Rondonópolis no cuidado dos seus estudantes, exatamente porque nós percebemos essa dificuldade pós-pandemia, adaptação, a volta ao presencial, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e a gente percebe que isso era muito necessário, então eu fico muito feliz, a Prorectoria de Ensino e Graduação participa na medida em que a gente acompanha os cursos, apresentando essas demandas da questão do advençamento mental e a gente percebe o tanto que isso é importante para o funcionamento da Universidade e eu acho que esse primeiro passo aqui com a aprovação desse programa vai indicar o caminho para a gente melhorar a qualidade de vida e da permanência e, portanto, redução de evasão e continuidade dos estudos dos nossos docentes, então acho que é o primeiro ponto e aí eu parabenizo a todos os envolvidos. Obrigada, professor Ronei. Mais alguma manifestação dos conselheiros? Sim. Então, vamos agora em apreciação do parecer do professor Aristides. Contrários. Abstenções. Aprovado o parecer. Quero lembrar aos conselheiros pedindo uma gentileza em regime de urgência para assinarem ainda hoje os documentos da sexta reunião extraordinária. A lista de presença encontra-se no processo 23 853 012 814 2023 56 e a ata da reunião no número 23 853 00 81 28 2023 81 Todos esses processos eles estão na unidade do Consune e Quero agradecer a todos pela participação bem como a todas as relatorias realizadas. Muito obrigada aos conselheiros e conselheiras. Desejo a todos uma tarde de muita luz e muita paz. Muito obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. 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 Boa tarde.